Neguinho, ó, canta um pouquinho pra nós. Pá, beleza? Cada minuto e segundos Vem melhor que você Existe em milhares no mundo Vem melhor que você Vem melhor que você Está bem comigo É ter muitos amigos É cantar, é sorrir, é viver É viver a vida por ti Cada minuto e segundos Vem melhor que você Existe em milhares no mundo Hoje, apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclama A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade Forra um sentimento para mim Não combina como eu trouxe bem Enfim, manter a esperança que vai ter um fim Desejo o momento Vem melhor que você Vem melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar, é sorrir, é viver É viver a vida por ti Cada minuto e segundos Vem melhor que você Existe em milhares no mundo Vem melhor que você Vem melhor que você Está bem comigo É ter muitos amigos É cantar, é sorrir É viver a vida por ti Cada minuto e segundos